Bom dia, bom dia menino, olha aqui a nuvinha tudo dobradinha pariu ontem de noite essa daí que amanheceu o dia com o bezerro a nuvinha é reitosa, olha o que é que é que é fazer a racaria barata tá aqui, viu major toda ela só abandona a canequinha de 10 de manhã tudo recém parede, essa parei ontem de noite olha aqui é um troço importante olha, espia mesmo aí pra tu ver tá usando mais diferenciado, viu essa amanheceu aqui que é um zoninho mais diferenciado seto no rio ninguém sabe qual é a marmora da seto não, viu só os postalzinhos, espia mesmo aí pra quem gosta do que é bom e novo tá aqui, viu seto novinha, seto só nascendo mais fraca do gado é essa olha aí o que é um gado diferenciado aí que é seto só nascendo, viu vamos lá filmar o leite delas aqui e pariu um ótimo os troços do zubi bem colocado começa lá no pé do hawai até o pé do imbigo todas elas a encerlai